Música Em Cruzeiro do Sul, interior do estado, a polícia prendeu uma dupla suspeita de roubos e furtos. Um detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi a agilidade dos suspeitos em pular muros para a prática dos crimes. A movimentação na delegacia foi grande de pessoas que foram vítimas de Fernando Alves, 18 anos, que saiu recentemente do ISE, Instituto Socioeducativo do Acre, e voltou a realizar vários furtos e assaltos na cidade de Cruzeiro do Sul. Com ele, a polícia prendeu celulares, joias, dinheiro, entre outros objetos de valor. Ele continua nessa prática criminosa, continua praticando roubo, inclusive com o uso de arma de fogo. Nós tivemos recentemente estabelecimentos comerciais vítimas deste indivíduo e uma prisão importante mediante o cumprimento de um mandado de prisão, ou seja, já vários casos apurados e conseguimos a prisão do Fernando. Com apenas 18 anos de idade, com alcunha de mulher aranha, essa jovem é acusada de realizar vários furtos em diferentes bairros da cidade de Cruzeiro do Sul. Antônia Catrine, ou mulher aranha, como é conhecida, já vinha realizando vários furtos aqui na cidade de Cruzeiro do Sul com espantosa agilidade em escalar muros e adentrar as residências para realizar os furtos. Foi na manhã desta quarta-feira que a prisão da mesma aconteceu no momento em que ela estava dentro de uma residência aqui no centro da cidade, com o objetivo de realizar mais um furto. Eles me pegaram dentro da casa do homem e eu fui atrás do homem e eu fui atrás dele. Ah tá, e você entrou nessa residência sem autorização? Sim, mas não foi para levar nada. Se fosse para levar, eu tinha levado antes deles terem visto. A Catrine, a informação que a gente tem, que ela tem pelo menos nos últimos dias, pelo menos 10 furtos em residência, estamos apurando e será colocada à disposição da Justiça, ou seja, uma prisão importante. A seguir, venda de veículos cresce mais de 10% no Acre. Veja ainda, a Justiça acolhe denúncias contra investigados na Operação Midas. Detalhes depois do intervalo. E a Justiça acolhe denúncias contra investigados na Operação Midas. E a Justiça acolhe denúncias contra investigados na Operação Midas. E a Justiça acolhe denúncias contra investigados na Operação Midas. E a Justiça acolhe denúncias contra investigados na Operação Midas. E a Justiça acolhe denúncias contra investigados na Operação Midas. Obrigado.